Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Olá, professores! Como que vocês estão? Eu sou a professora Viviane e a professora Ana Paula também me ajudou a construir essa aula. Vamos de mais uma aula de matemática, aula 20, Sistema de Numeração Decimal. Vamos ver o que vamos precisar para hoje? Olha lá os materiais. Caderno ou folha, lápis e borracha, régua ou tesoura, porque nós vamos construir algumas cartinhas hoje e vamos precisar. Mas caso vocês não tenham, não tem problema. A gente dá um jeitinho, professora, dá umas dicas para vocês. Combinado? Organizem lá o material que a professora já volta. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Certo? Então, agora peguem o caderno de vocês e vamos registrar. A data, o dia de hoje, o mês e o ano que você está assistindo a essa aula. Na outra linha, você vai escrever matemática. E na linha de baixo, sistema de numeração decimal. Ok? Eu vou aguardar vocês fazerem esse registro e eu já volto. E aí, eu vou aguardar. 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 De modo que as figuras. E aí, eu vou aguardar. Depois, eu vou aguardar. E aí, 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 eu vou aguardar. vai sair bem lá. Olha lá. Então, zero, um, dois, três. Olha como estão ficando as minhas cartas. Quatro, cinco, seis, sete. Aqui nessa folha eu consegui registrar os algarismos até o sete. Vou continuar na outra folha. Olha lá. Oito e nove. Ok? Ah, lembrando, eu vou colocar um risquinho aqui embaixo do seis para a gente não se confundir com o nove. Vou colocar também um risquinho aqui embaixo do nove. Certo? Vou continuar escrevendo os outros algarismos porque ainda tem um espaço nessa folha. Lembra que são dois conjuntos com algarismos de zero a nove? Então, eu vou colocar aqui. Continuar. Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Vou precisar de mais uma folha. Então, eu vou dobrar aqui. Podem ir fazendo lá com a profe ou só acompanhe, não tem problema. Dobrei. Dobrei mais uma vez e agora mais uma. Olha lá. Muito bem. Consegui fazer as cartinhas dobrando com os nossos espaços. Então, aqui eu parei um cinco. Eu preciso até um nove. Cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu vou pegar agora a tesoura e vou recortar as cartinhas. Vamos junto com a professora lá? Se tiver um adulto junto com vocês, pode pedir para lhe ajudar, né? Aí, facilita para vocês. Certo? Cortei aqui. Vou juntar essas duas. A gente cortar também. Olha lá. Cortei aqui. Vocês lembram? O que mais a gente precisa para o jogo? Ah, é do nosso tabuleiro, né? Que a gente também já vai construir. Que é o quadro posicional. Vamos lá, crianças. Estou terminando aqui as minhas cartas. Muito bem. Jóia. Lembram lá na regra? Que elas ficariam no monte, né? Viradas para baixo. Então, eu vou embaralhar aqui as cartas. E vou deixá-las aqui. Opa! Aqui é... Aqui no monte. Eu e a Rebeca vamos jogar. Eu já tenho um quadro posicional para ela. Eu já fiz aqui para ela o quadro posicional. Então, esse aqui vai ser o dela. Tá? O meu eu vou fazer aqui também. Eu também preciso de um quadro posicional. Eu vou colocar aqui... Centena, dezena e unidade. Vocês podem fazer lá também. Esse tabuleiro. Esse quadro posicional. Olha lá. Certo? Muito bem. Então, as cartinhas aqui. Essas folhas vou deixar para cá. E vamos começar o nosso jogo. Vamos jogar? Vamos, Rebeca? Então, quem que vai começar o jogo? Hum... Vou dar essa chance para você. Você vai começar. Então, eu vou pegar as cartas para a Rebeca. Ó. As cartas delas estão aqui. Vou deixar aqui. Agora, eu vou pegar as minhas. Hum... Três cartas. Lembram, crianças? Três. Deixa eu... Vou olhar primeiro da Rebeca. Os algarismos que a Rebeca pegou foi o seis, o um e o dois. Opa! E o dois. Qual é o maior algarismo desses aqui? Qual é o maior? Hum? É o seis. Então, a gente vai colocar ele na ordem da centena. E entre esses dois? Qual é o maior? O dois. Vamos colocar na ordem da dezena. E o um na ordem da unidade. Certo? Então, a Rebeca formou o número 621. Vamos ver qual é o número que eu vou formar? Eu peguei... Hum... Olha lá. Eu tenho o algarismo cinco, o algarismo zero, e o algarismo quatro. E agora? Qual é o número maior dentre esses algarismos? Ah, é o cinco. E aqui no quadro posicional? Qual é a ordem maior? Qual eu vou colocar? Vou colocar o cinco aqui na centena. E entre esses dois algarismos agora? Qual é o maior? O quatro. Então, eu vou colocá-lo aqui na dezena. E o zero é o menor. Eu vou colocar aqui na unidade. Então, eu formei o número 540. Mas, comparando esses dois números agora formados, qual é o maior? Eu vou agora pegar os palitos para a gente fazer essa representação. Aí, visualmente, a gente vai conseguir perceber. Certo? Então, vamos começar aqui com o número da Rebeca. 621. Lembram do nosso grupão? Quanto tem aqui? Tem cem. São dez grupinhos de dez. Então, eu tenho um grupão e aqui tem cem. Então, eu vou precisar de seis. Seis grupões. Um, dois, opa, três, quatro, cinco, seis. Olha lá. Representando a centena. Seis grupões. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos. Agora, aqui na ordem da dezena. Duas, duas dezenas. Olhem lá. Os grupinhos. Dez, vinte. Vinte. E quantas unidades? Uma. Um palitinho solto. Então, essa aqui é a representação da quantidade da Rebeca. Seiscentos e vinte e um. E agora, a minha quantidade. Quinhentos e quarenta. Então, eu também vou pegar grupões. Olha lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu tenho cinco grupões aqui. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos. E quarenta. Olha lá. Na dezena, eu tenho quatro dezenas. Então, eu vou pegar quatro grupinhos. Um, dois, três, quatro. Quatro dezenas. E quantas unidades eu vou pegar? Nenhuma. Porque está aqui o zero na unidade. Certo? Então, comparando aqui as quantidades. Quais vocês acham que tem mais? É aqui no da Rebeca, não é mesmo? Seiscentos e vinte e um é maior que quinhentos e quarenta. Certo? Então, um pontinho vai para a Rebeca. Olha lá. Lembra que eu falei que a gente fazia a marcação com o palitinho? Então, um ponto para a Rebeca. Certo? Vamos para a nossa próxima rodada? Deixa eu guardar aqui, então. E vamos fazer a próxima rodada. Agora, eu vou tirar as cartinhas aqui do nosso quadro e vou colocá-las lá para baixo do nosso molde. Agora, a Rebeca começou na primeira, eu vou começar na segunda. Então, primeira aqui. Agora, a Rebeca vai pegar as cartinhas dela. Deixei aqui, três cartinhas. Muito bem. Então, agora, deixa eu ver. Agora, eu vou ver quais são os meus algarismos. O cinco, o quatro, olha lá. E o três. Que número será que eu posso formar com esses algarismos? O maior número possível. Então, entre esses números, qual é o maior? O cinco. Então, eu vou colocar lá na ordem da centena. O quatro. É o maior agora, né? Entre os dois. Então, lá na ordem da dezena. E o três, aqui na unidade. Então, eu formei o número quinhentos e quarenta e três. Vamos ver da Rebeca? A Rebeca pegou os algarismos. Um, o algarismo dois e o algarismo zero. Qual será o número maior que ela pode formar? Qual desses é o maior? Ah, é o dois. Então, lá na ordem da centena. E agora? O um. E depois, o zero. Então, a Rebeca formou o número duzentos e dez. Viu só, Rebeca? Você formou duzentos e dez. E eu formei quinhentos e quarenta e três. Vamos representar novamente? Começando com os meus agora. Ó, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos e quarenta. Quatro dezenas. Olha lá. Dez, vinte, trinta, quarenta. E quantas unidades? Três palitinhos soltos. Olha lá. Um, dois, três. Então, essa aqui é a minha quantidade. A da Rebeca é duzentos e dez. Vamos colocar aqui também? Cem, duzentos. Olha lá. E na ordem da dezena? Temos um grupinho. Duzentos e dez. Um grupinho na dezena. E na unidade é o zero. Então, comparando aqui as quantidades. O que vocês acham? Qual que é o maior? Isso mesmo. É o quinhentos e quarenta e três. Observando aqui as nossas quantidades. Certo? Então, quem ganhou dessa vez? Essa rodada? Eu, então. Um pontinho para mim. Certo? Então, agora vamos para a nossa terceira rodada. Vou tirar aqui as cartas. E colocar lá para baixo do molde. Muito bem. Então, agora a Rebeca que vai pegar. Olha, está empatado o jogo. Vamos ver quem que vai ganhar. Então, a Rebeca vai pegar as três cartas. Essas são as dela. Vou deixar aqui. Agora as minhas. Muito bem. Vou olhar primeiro as cartas da Rebeca. Olha os algarismos que saíram. O oito. O seis. E o sete. Olha lá. Qual é o algarismo maior? O oito. Então, ele vai lá para a ordem da centena. E agora? Comparando esses dois. O sete e o seis. Qual é o algarismo maior? O sete. Então, ele vai lá para a ordem da dezena. E o seis para a ordem da unidade. Então, a gente formou agora o número da Rebeca. Oitocentos e setenta e seis. Certo? Agora vou olhar as minhas cartas. Vamos ver quais algarismos eu retirei. Oito. O três. Deixa eu segurar aqui. E o sete. Olha só. Eu parecia com os da Rebeca, não é mesmo? Mas, olhando aqui os três algarismos. Qual eu vou colocar na ordem da centena? O maior, que é o oito. E depois? Entre esses dois, qual é o maior? O sete, que vai aqui na ordem da dezena. E o três, aqui na ordem da unidade. Então, o número que eu consegui compor foi oitocentos e setenta e três. Bem parecido com o da Rebeca. Porque o da Rebeca ficou oitocentos e setenta e seis. Vamos comparar aqui agora com o material? Olhem lá, crianças. Primeiro da Rebeca. Lembram? Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos. Então, aqui nós temos oitocentos. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos. Lá na ordem da dezena. Sete, sete dezenas. Deixa eu pegar aqui. Vamos contar junto comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dezenas. E lá na unidade? Palitinhos soltos. Eu tenho... Opa, vou pegar aqui. Seis, né? Então, contem comigo lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho seis palitinhos soltos aqui. Muito bem. Agora, vamos para o meu. Vamos fazer as quantidades do meu número. Oitocentos, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos. Então, eu também tenho oitocentos. Igual da Rebeca aqui, ó. Oitocentos aqui, oitocentos aqui. Mas vamos olhar aqui para o meu número agora. Oitocentos e setenta aqui na ordem da dezena também. Olha lá. Vamos lá contar as dezenas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dezenas. Sete dezenas é igual a setenta. E aqui na unidade eu tenho três palitinhos soltos. Então, um, dois, três. Três palitinhos soltos. Agora, olhando assim visualmente, a gente consegue perceber qual é o número maior? Vamos fazer diferente agora? Vamos comparar esses números? Então, eu vou pegar aqui os grupões da centena e vou comparar os meus com os da Rebeca. Olhem lá. Peguei uma centena, ó. E da Rebeca ficou igual. Mais uma minha, mais uma dela. Também. Aqui. Também ficaram iguais. Ainda temos para comparar. E aqui também igual. Aqui também, olha lá. As centenas iguais. Iguais aqui também. Mais um, duas centenas que a gente comparou. E aqui também. Então, na ordem das centenas, elas estão iguais. Comparando aqui, ó. Elas estão todas iguais. Agora, vamos para a ordem da dezena? Então, vou pegar uma dezena da Rebeca e uma minha. Vou colocar aqui do ladinho. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Comparei, então, uma minha, uma minha e uma da Rebeca. Aqui. Agora, eu vou pegar uma minha e uma da Rebeca. Comparei, coloquei. Uma da Rebeca, uma minha. Também, tá? Estão iguais. Mais uma dezena da Rebeca e uma minha. Comparando, Rebeca e a minha. Olha lá, as dezenas. Comparando aqui. Comparei mais uma vez. E elas estão iguais. E a última também. Então, a gente chegou à conclusão que, por enquanto, na ordem das centenas, estão iguais. Na ordem das dezenas, também estão iguais. Agora, a gente vai ter que ver na ordem da unidade. Qual que tem mais? Qual é o maior número? Vamos comparar? Então, eu peguei um palitinho solto da Rebeca, um meu. Comparei. Estão iguais ainda. Um da Rebeca, um meu, ainda estão iguais. Um meu e um da Rebeca. Estão iguais. Mas os meus acabaram. E a Rebeca ainda ficou com três. Então, a gente chega à conclusão que o número oitocentos e setenta e seis é maior do que oitocentos e setenta e três. Porque ainda a Rebeca ficou com mais palitos. Certo? Então, ponto para a Rebeca. E ela ganhou o jogo. Parabéns, Rebeca! Vamos agora com problemas com o jogo? Temos, Rebeca! Sim, temos problemas com o jogo. Olhando lá na tela. Olivia e Heitor estão jogando o jogo das três cartas. Na primeira rodada, eles tiraram as seguintes cartas. Observem lá os algarismos que eles tiraram nas cartas. O quadro posicional. Primeira pergunta. Qual o maior número que cada um deles poderia formar? Observem lá, crianças. Qual o número que a Olivia poderia formar? Maior. E o Heitor? Acompanhem comigo lá na tela qual o número que a Olivia formou. Ela colocou o algarismo cinco lá na centena. O três lá na dezena. E o algarismo dois lá na ordem da unidade. Então, ela formou quinhentos e trinta e dois. E o Heitor? Qual será? Ele pegou o algarismo seis e colocou lá na ordem da centena. O quatro lá na ordem da dezena. E o um na ordem da unidade. Então, ele formou o número seiscentos e quarenta e um. Vamos pensar. Qual será que é o número maior? Quem será que venceu a rodada? Olha lá a perguntinha do problema. Quem ganhou essa rodada, então? Foi o Heitor. Porque ele conseguiu formar o número maior, comparando entre os dois. Certo? Próximo probleminha lá. Observe o maior número possível formado por Heitor e Olivia na segunda rodada do jogo. Então, o Heitor formou o número trezentos e onze e a Olivia quinhentos e quarenta e dois. Quem ganhou a rodada? Observem lá. Lembram em qual ordem nós precisamos olhar para ver qual é o número maior? É a ordem da centena. Isso mesmo. Então, quem ganhou essa rodada? Foi a Olivia. Porque ela formou o número quinhentos e quarenta e dois. Certo? Então, qual é o antecessor e o sucessor desses números? Vocês já ouviram falar nessas palavrinhas? Antecessor e sucessor? Como será que a gente descobre isso? Olhem lá. O antecessor de um número natural é um número indicado por uma unidade a menos. Então, observem aqui, crianças. Olhem lá o quadro numérico que a professora colocou na tela. Eu vou destacar o número cinco. Agora, observem aqui comigo na mesa. Eu tenho o número cinco aqui e as suas quantidades. O antecessor de um número, como já disse lá o conceito, ele é indicado por uma unidade a menos. Então, comparando ele aqui com o número quatro. Aqui está igual, 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 igual. Só que o quatro não tem igual ao cinco. Ele tem um a menos. Então, o quatro é o antecessor do cinco. Olha lá. Então, cinco menos um é o quatro. Então, o antecessor do cinco é o quatro. E agora, o sucessor. Observem lá. O sucessor do número natural é o número indicado por uma unidade a mais. Então, vamos comparar aqui, na mesa. Eu tenho o cinco, comparando ele com o seis, com o número que está do lado dele. Porque comparei, igual, 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 igual. O seis tem uma unidade a mais. Então, o seis é o sucessor do cinco. Porque ele tem uma unidade a mais. Observem lá na tela. Mais um, ficou o seis. Destacando o número cinco, o quatro é um a menos. Ele é o antecessor do cinco. E o seis é uma a mais, uma unidade a mais. Então, ele é o sucessor do cinco. Certo? Vamos observar agora lá. Qual é o antecessor e o sucessor desses números? Observem lá. No jogo do Heitor e da Olivia, o Heitor formou o número 311. Como que a gente consegue achar o antecessor e o sucessor desses números? Agora, eu vou pegar o material dourado para nos ajudar. Lembram desse material? Então, olha aqui. Vou pegá-lo para a gente conseguir construir o antecessor e o sucessor desse número. Então, 311. 100, 200, 300. 310, 311. Lembrando lá do conceito do antecessor e sucessor. Antecessor é menos uma unidade. Então, eu vou tirar. Qual que é o antecessor de 311? 311, 310. E agora, o sucessor de 311? Olha aqui o 311 novamente. Agora, o sucessor é uma unidade a mais. Então, eu vou colocar mais uma unidade aqui. Então, o sucessor de 311 é 312. Certo? Então, olhando lá na tela, crianças. Antecessor, menos um, 310. Sucessor, mais um, 312. 542, menos um. O que vocês acham, crianças? Qual é? 542, menos um. 541. E o sucessor desse número, qual é? Mais um, né? 543. Certo? Então, conseguiram compreender bem essa questão do antecessor e do sucessor? Então, agora, peguem o caderno e o lápis e vamos anotar. Atividade 1. Na primeira rodada, Heitor formou o número 641 e Olívia formou o 532. Agora, eles querem saber o antecessor e o sucessor desses números. Vamos ajudá-los? Então, olhem lá. Vocês não precisam copiar o enunciado. Só copiem esse esquema que está ali. Com os números, o menos um, o mais um e completem, tá? Podem pedir ajuda, ok? A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Tudo certo aí, crianças? Conseguiram resolver? Então, vamos acompanhar lá na tela como que ficou? Qual é o antecessor de 641? Vocês colocaram lá o 640? Isso mesmo. E o sucessor deste número? 642? 642? Ótimo! Muito bem! E olhando agora o número 532? Qual é o seu antecessor? O que vocês colocaram? O que vocês colocaram? E o sucessor? E o sucessor agora? E o sucessor agora? É mais um. Lembram? 532 mais 1? 532 mais 1? Qual é o seu sucessor? 533? Muito bem, crianças! Então, essa foi a anotação da nossa aula. Muito bem! Então, o que a gente viu hoje? Vamos lembrar? A gente comparou, fizemos o jogo, comparamos os números, né? Os algarismos ali no nosso quadro posicional. E quando a gente comparou, quando a gente fez essa comparação, a gente observou a maior ordem, que no caso de hoje foi a centena. E depois, podemos... Como aconteceu no nosso jogo, a gente... A centena era igual. Daí fomos para a próxima ordem, que era a dezena, né? Também era igual. E depois, podemos passar para a ordem da unidade, que dali foi decidido qual o número que era o maior. Certo? Então, crianças, isso foi a nossa aula de hoje. Sistema de numeração decimal, a gente comparou os números, vimos os antecessores, os sucessores, e tivemos muitas aprendizagens. Ok? E vamos observar agora o que será na nossa próxima aula? O que teremos? Hum... Os cactos... Será que eles representam alguma coisa? Então, fica a dica para vocês. Um grande abraço. Eu adorei estar com vocês nessa aula. E até a próxima. Beijo! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL